E aí funciona da seguinte forma. Um pensamento. Ele influencia nas suas emoções. Ele influencia nos seus sentimentos. Então, o que você pensa influencia se você vai se sentir ansioso, se você vai se sentir calmo, se você vai se sentir tranquilo. Ou se você vai se sentir tenso e em pânico. Esses sentimentos, eles influenciam nos seus comportamentos. O que você sente influencia nos seus comportamentos? No seu comportamento de só ficar deitado no sofá? De só ficar no celular o dia todo? De não fazer uma atividade física dentro da sua casa? De não cuidar da sua casa, deixando ela organizada? Deixando a sua casa limpa? De não cuidar de você, do seu rosto, da sua pele, da sua saúde? Muitas pessoas, por exemplo, no dia a dia tradicional, reclamam que não tem tempo para passar um hidratante no corpo. Meu Deus, Jim, meu dia é tão corrido que eu não tenho tempo de tomar água. Pausa para a água. Sobre a atividade física e falei sobre ouvir música. E tem um ponto importante, que quando nós estamos vivos, nós nos movimentamos. Quando nós estamos mortos, nós estamos parados, sem movimento. Morreu. Vida é movimento. Preste atenção se você está muito parado ou se você está se movimentando. Esse é um indício de como é que está a sua saúde emocional também. Mas eu estou em casa, é fechado, é pequeno, não importa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Porque tempo você tem. Você tem tempo para se hidratar? Você tem tempo para se desenvolver? Você tem tempo para fazer atividade física? Você tem tempo para fazer atividade física em família? Você tem tempo para ficar com quem você ama? Então, olha só o que você pensa, influenciando o que você sente, se você vai sentir ânimo ou se você vai sentir preguiça, influenciando os seus comportamentos. os seus comportamentos são o que geram resultado da sua vida. E nesse período, você também está plantando o seu resultado de vida. Então, você precisa pensar, puxa vida, a qualidade da minha comunicação interna, comigo mesmo, a minha comunicação intrapessoal, ela está positiva ou ela está negativa? Como está a qualidade da sua comunicação intrapessoal? Comenta aqui para mim, coloca aqui, positiva ou negativa? Eu quero saber. Como é que está a qualidade das suas emoções? E essa comunicação, qualidade das suas emoções, não, qualidade da sua comunicação. E a qualidade da sua comunicação intrapessoal, ela influencia diretamente na qualidade da sua comunicação interpessoal, você com o outro. Como está hoje a qualidade da sua comunicação interpessoal? Como está hoje a qualidade da sua comunicação você com os outros? Super positiva. Gi, a gente está num momento único, a gente está num momento que, olha, em meio a tanta desgraça, a gente está se amando, a gente está se entendendo, a gente está conversando, a gente está muito mais próximo, conectado emocionalmente, a gente está se abrindo com o outro, a gente está se respeitando. Ah, Gi, está positiva, está boa. Gi, está, é, está normal, está, assim, neutra, é. Gi, para falar a verdade, está tenso, está negativo, porque um está falando grosso com o outro, um está dando patada no outro. Como está hoje a qualidade da sua comunicação interpessoal, você com o outro? Positiva, super positiva, neutra, negativa, comenta aqui que eu quero saber. Família, guau, a gente precisa cuidar disso, porque isso influencia diretamente nas nossas emoções, aí virou o ciclo do bem ou o ciclo da desgraça. E aí, quando a gente fala em comunicação, nós temos, a princípio, três tipos de comunicação. A comunicação agressiva, aquela que você fala o que vem na sua mente, do jeito que vem, sem filtro, porque eu sou sincera, não porque eu estou nervosa, não porque eu estou tensa, e você põe um monte de justificativa nisso. Isso acaba afastando as pessoas, se desconectando das pessoas, emocionalmente. Isso gera frustração, isso gera mágoa, isso gera tensão, e nós já falamos anteriormente que todos esses estados emocionais fazem com que a sua imunidade faz o quê? Espenca. E a gente não quer imunidade baixa agora. A comunicação, segundo tipo, passiva, tem algo te incomodando, tem algo que não está bem, que não está bom, tem algo que você gostaria de falar, expressar seus sentimentos, o que você pensa, mas você não fala, você engole, você guarda. Já já eu falo, amanhã eu começo, depois eu comento, e você só vai deixando para depois a sua comunicação para com o outro. Comunicação passiva, engole sapo, comunicação agressiva, cospe vespa, e a passiva engole tanto sapo, e engolir carne de sapo, gente, engolir o sapo, isso é indigesto, isso faz mal para você, isso aumenta a sua angústia, isso faz com que você sinta esse nó na garganta. Não é isso que você quer nesse momento. Não é isso que você precisa nesse momento e nem para a sua vida. Terceiro tipo de comunicação, comunicação assertiva, você consegue olhar no olho da pessoa, você consegue dominar a sua emoção para falar com ela com tranquilidade, você consegue se expressar com firmeza, mas sem ser rude, sem invadir, sem ser enérgico, você consegue ser firme, dominando as suas emoções, você consegue falar, respeitando aquilo que você pensa e sente, mas ao falar você também respeita a outra pessoa. Que tipo de comunicação você tem hoje em dia? Agressiva, passiva ou assertiva? Coloca aqui para mim que eu quero saber. Agressiva, passiva ou assertiva? Nesse momento você precisa ter uma comunicação assertiva. As consequências da comunicação agressiva e passiva são muito negativas e catastróficas para o seu convívio, para a sua vida, para o seu bem-estar. As consequências da comunicação assertiva é que você vai estar mais próximo da pessoa, você vai estar bem, você vai conseguir resolver os problemas que surgirem, porque sim, vão surgir problemas. Nós temos desafios na nossa vida, a gente só não tem desafio e problema quando a gente morre. Então fique feliz por você ter pontos para resolver. A comunicação agressiva e passiva, você perde as pessoas, elas se afastam de você. Às vezes fisicamente ela está próxima, porque fazer o quê? Mas emocionalmente está distante, está desconectado. Consequência da comunicação agressiva e passiva é frustração, é desânimo, é uma sensação de desamparo, principalmente do passivo que engole sapo. Não é isso que você precisa para a sua vida. Você precisa de uma comunicação assertiva nesse momento. Você precisa saber se expressar com tranquilidade, expressar aquilo que você pensa, falar aquilo que você está sentindo. Dentro do módulo Minha Melhor Versão, a gente tem uma aula, um teste, só para você descobrir qual é o tipo de comunicação que você está hoje. E depois você tem um passo a passo para sair deles. Da comunicação passiva e agressiva para a comunicação assertiva. E talvez você não seja meu aluno. E eu vou dizer para você agora um passo muito importante para você ter. que é o seguinte, ao falar algo para alguém, tenha a clareza de qual é o seu objetivo. Muitas vezes a gente faz as pessoas por falar, sem ter a clareza, qual é o meu objetivo? Aí nesse momento de família, vamos fazer uma reunião, qual é o objetivo? Aí eu vou sentar para conversar com o meu filho, qual é o objetivo? Aí eu vou sentar para estudar, qual é o seu objetivo? Primeira coisa é você ter clareza de qual é o seu objetivo. Porque depois você vai escolher toda a estratégia de comunicação, por onde começar, tom de voz, que gesto fazer, o que pensar, para chegar no seu objetivo. Um outro ponto também que eu quero comentar com você é a forma de falar com as pessoas. Muitas vezes não é o que a gente fala, mas é a forma que a gente fala. E às vezes não é nem o que nós falamos verbalmente, mas é a nossa postura, a nossa comunicação não verbal. O que é uma comunicação não verbal? É aquilo que a gente fala com o nosso corpo. É aquilo que você fala sem você dizer nada. Exemplo. Vamos imaginar, tá? Que a Luane Santos, que acabou de fazer um comentário aqui para mim, beijo Luane, sua linda, ela fala alguma coisa, tá? Pode ser a Luane, o Irak Tan, a Maria Luísa, eu estou dando o exemplo aqui da Luane. Fala alguma coisa para mim, a gente convive lá na mesma casa. E eu não concordo com o que ela falou. Eu acho besteiro o que ela falou. E aí eu não falo nada, mas eu só faço assim, ó. Dou um suspiro e viro os olhos. Você que está comigo no Allcast agora, imagina a minha cara virando os olhos para cima. como você imagina que a Luane se sentiria? Eu não falei nada, mas o meu corpo falou. Como você imagina que a Luane se sentiria? Comenta aqui para eu saber. Será que a Luane ia se sentir super amada? Será que a Luane ia se sentir amada, acolhida, respeitada por mim? Ou será que a Luane ia se sentir chateada, triste, frustrada, magoada? Eu nem disse nada, mas a minha comunicação não verbal disse. Se você chegou até esse momento, eu quero que você que está comigo no YouTube me olhe bem nos olhos agora, e eu quero te pedir encarecidamente, compartilhe esse conteúdo. Ajude mais pessoas a lidarem com as suas emoções nesse período tão desafiador. Gi, eu vou fazer uma foto aqui e vou publicar no meu Instagram e vou te marcar. Maravilhoso. Gi, eu vou fazer um vídeo e vou mandar para a minha família, eu vou gravar um áudio, vou mandar... Gente, compartilhe. Como o Júnior disse, nós não estamos... Como é que é nós? Nós estamos numa corrida... Nós estamos numa corrida de 100 metros rasos. Nós estamos numa maratona. E para a gente fazer uma maratona saudável emocionalmente, nós precisamos das pessoas. E eu preciso de você para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Compartilhe. Família UAU. Estamos passando juntos por isso. E vamos superar isso juntos. Beijos e até o nosso próximo episódio. Tchau.